... preso na Espanha. Na entrevista que o senhor deu para Gaúcha, não ficou claro se em Sevilha ele embarcaria no avião do presidente Bolsonaro? Não, não. O que acontece? Quando tem essas viagens, vai uma tripulação que fica no meio do caminho. Então, quando o presidente voltasse agora do Japão, essa tripulação iria embarcar no avião dele. Então, seria Sevilha-Brasil. É, Sevilha-Brasil. Isso ainda era uma falha muito grave, que um militar entre com drogas em um avião da FAB, um avião presidencial? Vamos olhar o seguinte, aquele não é o avião presidencial. Inclusive, para vocês saberem, tem o tal do voo da bomba. Sabe dessa história? Então, como é que funciona? O avião que o presidente decolou ontem, esse avião, ele decola um pouco antes, ele faz para ver se está tudo ok, ele desce e ele é lacrado. Ele só é aberto novamente quando o presidente está para embarcar e a equipe dele. Então, esse é o avião presidencial. O outro, o VC-2, ele leva o pessoal de apoio, o tal do escalão avançado aí. E é onde estava esse camarada. Agora, foi o que eu falei hoje lá para o pessoal da Rádio Gaúcha, né? Essa questão do tráfico de drogas, ele atinge a sociedade como um todo. E as Forças Armadas não é um agrupamento que vieram de Marte, né? Eles pertencem aqui à nossa população e estão sujeitos a toda, seja para o consumo, seja para o tráfico. Ele era sargento, não é a sua pessoa? Sargento, sargento da Efeiras. Eu acho que era o segundo sargento, isso aí. Não, não tem, não tem. Eu não sei. O Ministério da Defesa tem lá os dados todos. Ele era da aeronáutica? Da aeronáutica. O presidente já conseguiu ganhar mais alguma informação sobre alguma conexão dele? Não, agora é investigação, porque é óbvio, pela quantidade de droga que o cara está levando, né? Ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada, vamos colocar assim, né? Uma mula qualificada, tá bom? Vou lá que eu trouxe. O senhor, para a Previdência. Hein? Previdência, qual é o tipo de votação do senhor? Eu acho que é semana que vem, né? Na comissão especial. Eu acho que essa semana, infelizmente, não vai conseguir. E vota no plenário em recesso? Acho que também. Vota de acordo com o que o presidente Rodrigo Maia falou, né? Estou pela palavra dele, tá bom? Presidente, vinha. O governo, em relação a esse militar que teve problemas na Espanha, ele realmente voltaria no avião do presidente? Não, eu fui... Não, eu fui... Não, eu fui informado pelo GSI, agora, depois, corretamente, eu não tinha as informações todas, como eu falei de manhã, de que ele já estava só na equipe de apoio. Ele não estaria, em momento algum, na aeronave do presidente. Acredito que o Ministério da Defesa vai lançar uma nota aí, se eu deixar ele. O senhor tem informação de que ele teria feito essas 29 viagens mesmo? Não, não. Esses dados não estão ao meu disposto, né? Quem tem é a Força Aérea e o Ministério da Defesa, lá que vocês podem tentar confirmar que isso é verdade. Ele foi fornecendo informações ao senhor e ao presidente Bolsonaro, em relação a como está essa investigação, essas apurações dos dados? Não, comigo não tem... O presidente telefonou com o Ministro da Defesa para perguntar como é que estava aí a situação e está mantendo o contato com ele. Ele faz expulso da... Hein? Ele faz expulso da aeronave? Rapaz, vamos ver o seguinte, né? Ele correu em crime, né? O crime dele é um crime militar, mas também pode ser enquadrado em tráfico internacional de válido, está fazendo a ação aqui. Então ele vai responder pelo crime, dependendo do tempo de condenação a que ele for submetido, ele será expulso da Força. Só uma dúvida, logística. Ele ficaria lá esperando e depois um avião voltaria para buscá-lo, o senhor sabe? Não, é a aeronave de apoio, tem uma equipe de apoio, mas não é a aeronave presidencial. Mas a aeronave... Mas a aeronave ele voltaria junto? Hein? Ele voltaria junto com o presidente? Não, não, não. Não, porque os aviões não andam junto. Ele esperaria lá? O senhor sabe se a aeronave esperaria lá com ele ou a aeronave iria para o Japão? Não, isso eu não sei. Tá, não sei. Agora, presidente, com relação à segurança do presidente, né? Se isso já acontecia há um tempo, se realmente acontecia desde 2011, que fuga é esse que existe na segurança? E que preocupação o governo tem que ter agora? Para isso mudar todo o que é. Não, eu acho que não é preocupação do governo, né? Esse militar não pertence à segurança presidencial, então não tem nada a ver com o núcleo e com o círculo de segurança do presidente. É uma questão que está restrita à força aérea. A força aérea tem que tomar as providências. Se houve alguma falha, realmente, para ele poder ter embarcado com esse material. Mas eu digo assim, se ele não passou pelo raio chinos, ele não é da segurança, mas se ele é a falha na segurança, né? Por que essa coisa... Mas ele não estava na... É isso que vocês têm que entender. Se ele estivesse no grupo com o presidente, ele teria que, obrigatoriamente, ter passado, como é aqui, né? É uma hora que vai entrar aqui, não tem que passar. Senhor general, aí são as forças armadas que terão de fazer um trabalho, claro que não haja, né? Não, é a... A força aérea. Pô, cara, esse pacote é da força aérea, né? É, a força aérea que fez essa... 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 essa viagem com o avião de apoio. É um problema foi todo na questão do apoio de logística da viagem presidencial. Por exemplo, tem outros apoios de viagem, né? Então, é uma questão lá do controle interno, né? Da força aérea. Ela vai ter que verificar onde é que houve a falha para que não ocorra novamente. Depois do ocorrido, o senhor defende, então, que a força aérea adote um procedimento um pouco mais rigoroso? Não, eu não defendo nada. Isso é um problema do comandante da força aérea. Não vamos passar essa bola para mim. Presidente, o presidente Bolsonaro, o senhor falou que o ministro da Defesa, que ele ligou também para o senhor, de alguma forma, porque as declarações que o senhor fez, depois, é que o Planalto tentou falar olha, na hora vem isso, e o GSI mesmo procurou. Como foi essa... essa comunicação? Não, só apenas o GSI me informou, que eu não dispunho de todos os detalhes, né? Porque ele não estava em nenhum momento previsto para embarcar na aeronave presidencial. O senhor não falou para ele? Não, não falei. Tá bom? Tá bom. Obrigada.